Olá gente boa, eu sou a Nolivia do canal Liberdade em Movimentos e hoje a gente vai falar sobre isso daqui Quem conhece, quem tem, quem pratica, Japa Lala, isso mesmo Então hoje aqui a gente vai entender um pouquinho sobre essa ferramenta maravilhosa no processo de desenvolvimento espiritual Vamos embora juntas aí Japa Lala, Japa, significa sussurro Mala, Mala, então colar, então colar de Japa Esse é o Japa Mala Aqui nesse Japa Mala nós temos 108 bolinhas, 108 contas E aqui ele é utilizado no meio oriental Então ele tem um significado ritualístico Por exemplo, você olha para o Japa Mala e você já logo lembra da meditação Associa-nos, a nossa mente trabalha com os processos de associação E o Japa Mala ele pode ser utilizado de três formas Ele pode ser falado, né? Por exemplo, o mantra Om Shanti Que foi do dia 2 da jornada de meditação O mantra é um dia Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti Pode ser sussurrado Ou ele pode ser apenas mental Esse processo mental é um processo em que é mais difícil da gente fixar, né? No primeiro, primeiramente é mais fácil a gente falar E se conectar com o mantra que a gente vai falar um pouquinho aqui Então você pode usar ele das três formas Quais são os benefícios? Os dois benefícios principais Exatamente É quando você utiliza para você fazer o mantra Primeiramente você trabalha o foco Segundo é a pureza da mente Essa clareza mental Purifica a mente Como que ele trabalha o foco? Como a mente trabalha por associação? Por exemplo, você vê uma pessoa nadando E você já associa com alguma coisa E a mente vai fazendo essas associações Se a gente não sabe ter certo controle A respeito do que a mente faz sozinha A gente acaba sendo um produto da mente E o inverso A gente precisa adaptar a mente A forma do nosso desenvolvimento Então quando isso acontece O Japa Nala Quando você faz essa prática De 108 vezes O mantra Primeiro você adquire o foco Quando vem o pensamento Você volta na conta Vem o pensamento Você volta na conta Então você aprende a direcionar O seu pensamento Já primeiro ponto A segunda questão É que quando você faz a conta Aqui mantrando Om Shanti Om Shanti Om Shanti Você primeiramente vai saber O significado A essência daquele mantra Que você está ali praticando E o que a gente está fazendo Na jornada de meditação com mantras Esses 21 dias Trazendo a consciência De cada mantra Para que a gente consiga Trazer realmente Para a consciência Porque experienciar A gente experiencia na prática Porém A gente trazer essas informações Esse conhecimento Facilita o nosso processo mental Para o nosso desenvolvimento Mas ele existe por si só A gente segue com essa prática E a gente percebe Que o Japa Nala Nos dá esse foco Passo a passo Você vai aprendendo A direcionar a sua mente Para o seu objetivo O segundo foco Principal Da utilização Dessa ferramenta Maravilhosa É a clareza A purificação da mente Porque ele purifica a mente Quando você vai fazendo Essas repetições Dos mantras Você Ao passo em que Você vai trazendo o foco Você vai purificando A sua mente Porque esses mantras São em sânscrito E é tudo o que a gente Trabalha também Na jornada de meditação Com mantras Entendendo o significado A essência desse mantra E entendendo Que cada mantra Ele emana Esse som Significa Exatamente Isso Por exemplo O Muxanti Emana Não só significa Paz interior Ele emana Paz interior Ao universo Você recebe O que você emana Os Osabidas Leis do Niversário Sim, Osabidas Tem um card aqui Sobre os livros Interessantes Um deles é o Caibalho Então tá aqui em cima do card Quem quiser assistir Esse vídeo Que é legal As universais Uma delas é essa Então se você Emana Uma coisa Você vai recebendo O mesmo Né Então 108 vezes Ainda não é o dia para a mala Que tem o número 108 98 é um número muito auspicioso Essa clareza Que você vai adquirindo Com a prática Com a purificação Que os outros vão trazendo Para a sua mente Vai fazendo o que? Para que você purifica a mente? O objetivo de você trazer Expansão da consciência Conseguir captar Além do que os nossos olhos veem Além daqui Da matrix Da dualidade Utilizando outros sentidos Então esse é o motivo Por que a prática é interessante Não é porque você pega o dia para a mala E fica contando os mantras E porque é bonito fazer Porque é uma prática interessante No momento Não Isso aqui tem um fundamento E o fundamento Porque você vai limpando A sua mente Tirando todas essas ilusões Né Purificando Para que você consiga receber Os ensinamentos Dia a dia Ou do que você está estudando Se é yoga Se é vedanta Qualquer outra prática De estudos espirituais Ou no dia a dia Da sua vida mesmo Você consiga absorver Essas ações Com mais clareza Né Sem Com o mínimo De visão do ego Que a gente possa ter Já para a mala Tá aí E quem não tem E quiser Ter para a nossa prática Dos 21 dias também É bem interessante E não se inscreve Sange Curtir Se inscrever No canal E compartilhar Com quem vocês Achem aí Que seja interessante Esse conteúdo E é isso Nos vemos Na jornada Com meditação Com o mínimo Trânsito Até lá Tchau